E aí galera, Camilo do Crates, tô fazendo aqui um vídeo com o Bruno, um vídeo que eu não queria fazer Mais um canal aí, debochando da gente, falando sobre coisas que a gente não gosta Como por exemplo, falar do peso e tal, que isso envolve doença e tal A gente tava conversando aqui, eu e o Bruno, e a gente decidiu o que a gente vai fazer E a gente vai processar esse cara, chega de... Não, não, chega, a gente argumentou muita coisa, tem que estar atacando as pessoas depois Ah, mas quem é o cara? Ah, cara, é um careca, um aeroporto de mosquita e resolveu atacar nós É, é um cara que a gente nunca falou, né, que... Ah, dá pra falar o nome, o Junior Dublé, o pessoal sabe quem é Porra, nunca falemos nada desse cara, né, aí agora vem ele começar a fazer vídeo falando que a gente é fofo Que a gente é gordo, mito gordo, não sei o que Um bigodinho nada a ver, porra Um bigodinho, velho, porra, aqui a barba feita O bigode tem no meu saco, o bigode, aquele bigode tem no meus ovos O bigode é em cima dos meus ovos, velho, é Mano, os ovos também Em cima do enrugado, ó Então é isso aí, é, nós vamos processar ele, a gente já salvou o vídeo Junior, não adianta tu excluir o vídeo aí, tá A gente tá instruído agora com um advogado Depois desse negócio do Jefferson aí, a gente tem um advogado que ele se ofereceu pro canal Então eu só digo uma coisa, tu tá ferrado, né, então nós aqui no canal vamos te detonar Chega, chega, não é, a gente não vai atacar Para, 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 recomponha Galera, ninguém vai processar ninguém, a gente tá cagando e andando por isso aí, velho, tá A gente já conversou com o Junior já, ele fez uma zoeira Isso aí foi praticamente armado É Foi armado Justamente pra ver aí como é que vocês vão reagir, né, os fanboys, né Os fanboys Porque teve várias pessoas já, nossa, antes do Junior me mandar o link, os caras já me mandaram Olha o cara aí, ó, filha da puta aí, te zoando aí, ó, pau no cu Trouxe sem graça nenhuma, foi engraçado, velho É, o engraçado é ver que o SkyX, tá, ele nunca vai atacar, ó, esses bosta aí Porque ele é amiguinho deles, que eu já vi ele comentando no canal lá Aí, o legal é que começou a vir comentário no nosso canal Dizendo que Ai, o Junior tá zoando, vocês lá gordos Ai, vocês são fofos Ai, bate na barriga Ele é fofo Junior do Blê mandou um abraço Cara, ele conversou com nós Trouxa 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 Quem veio nesse vídeo achando que ia ser treta, se fudeu Se fudeu E vai te fudendo É Só um momento